Você já falou de sexo com seu filho? Esse vídeo, então, é pra você. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu público. Você está esperando que seu filho, então, lhe procure para perguntar para pai, ou mamãe, eu quero falar sobre sexo. É assim que você está esperando? Ou quando é que você vai falar com ele sobre sexo? Ou a que idade você acha que é ideal para falar de sexo com seus filhos? O fato é que as crianças vão crescendo e você pode ser que não se dê conta, eles já cresceram e a sexualidade para eles já foi despertada há muito tempo e você se reserva de falar. Saiba que outras pessoas podem estar falando sobre sexo com seu filho e sendo influências que você não gostaria que fosse. Eu lembro que no meu caso, aos meus 10 anos, mais ou menos, eu estava na quarta série ainda, e aí eu descobri como é que uma criança nasce. Isso foi por meio dos colegas em sala de aula que falaram para mim que meus pais faziam aquela coisa. E eu lembro como eu fiquei assustado, fiquei envergonhado, fiquei até mesmo desacreditando do meu pai e da minha mãe, imaginando, jamais eles iam fazer uma coisa dessa. Você pode estar rindo disso aí, mas é isso que acontece muitas vezes. E a maneira como falaram para mim foi aberrante, que eu fiquei assustado e aterrorizado, não consegui nem mesmo olhar para o rosto da minha mãe e nem do meu pai. Seu filho também pode estar passando por situações semelhantes ou por outras situações com respeito a assuntos de sexo. E você, como pai e como mãe, um grande influenciador na vida do seu filho, pode ter essa conversa. E talvez você se pergunte, mas aí eu não sei o que fazer, eu não sei como falar ou como puxar o assunto. O fato é que outras pessoas irão falar. Pode ser na escola, pode ser nas redes sociais, pode ser no celular do seu filho. E quando você se der conta, a coisa vai estar bem adiantada e pode ser encaminhada para um caminho que você não desejaria que seu filho, então, seguisse. Portanto, o seu papel de pai, você ainda é um grande influenciador. Eu lembro também um momento que eu trabalhei isso com os adolescentes, os pré-adolescentes. E aí, decidi tratar desse assunto, falar de sexo para ele. Claro que alguns pais ficaram um pouco incomodados e inseguros se esse era o momento ou não de falar com os adolescentes. Isso, eles já estavam na fase de 11, 12 anos. E claro, você sabe que nesse período começa a haver várias mutações fisiológicas do corpo dele. Tem outros vídeos aqui que vão falar sobre isso. E também há também um despertar pela sexualidade. Os instintos, os hormônios começam a despertar. E aí, quando me propuse falar sobre sexo com os adolescentes, alguns pais ficaram um pouco atemorizados. E eu chamei junto de mim para eles participarem dessas reuniões, desses encontros e dar um apoio. E foi muito bom. Mas eu lembro que a estratégia que eu usei para eles e que pode servir para você também, pai ou líder de adolescentes, pré-adolescentes também, Eu levei eles para uma livraria. Antes eu liguei para a livraria para saber se havia livros sobre sexo, sobre sexualidade, sobre transformação do corpo. E me assegurei se os livros seriam bons e se atenderiam às minhas necessidades e aos meus interesses. Feito isso, levei eles, consegui uma doação de um grupo de pessoas que me doaram valor, levei eles para uma livraria. E eles escolheram então o livro relacionado a esse assunto para lerem. O interessante é que isso eles pegaram no sábado e no domingo, os pais me relataram que eles já tinham acabado de ler o livro. Para você ver quão interessados eles são sobre esse tema e muitas dúvidas na cabeça dele. E a partir daí então, nós passamos a desenvolver nossas conversas, a minha conversa de líder de adolescentes, com ele, baseados na leitura do livro. E foi muito esclarecedor. Eu lembro de duas situações. Uma situação foi, um dos adolescentes, quando eu perguntei, pedi para eles, fiz uma dinâmica com eles assim, feche seus olhos e não pense nas quatro paredes ao redor. Você também pode fazer isso agora em casa, fechar seus olhos e não pensar nas quatro paredes. Qual pensamento vem da sua cabeça? As quatro paredes. Então, dizer para um adolescente que não pense no sexo é encorajá-lo a pensar ainda mais. E aí eles falaram que era impossível não ficar pensando na parede, depois da dinâmica que eu fiz. E eu fiz a pergunta chave para eles. Desde quando vocês pensam em sexo? E um deles me surpreendeu, dizendo, desde os oito anos. Pode ser, então, que seu filho, desde os oito anos, já esteja pensando, começando a despertar sobre o sexo. Principalmente hoje, vivendo em sociedade que tem muitos estímulos de erotização em diversas partes. E talvez seu filho também já esteja desenvolvendo a erotização precoce. E aí, como pai, você precisa ficar atento sobre isso e buscar ajuda. Essa dica que eu deixo para você, de talvez ir para uma livraria, é uma ajuda sensacional. Outra também é ter uma caixinha dentro de casa. Você permite que seu filho coloque perguntas naquela caixinha. E talvez você possa dedicar uma semana que vai falar sobre sexo na sua casa. E nessa semana, as perguntas relacionadas à transformação do corpo, sobre sexo e sobre todos os assuntos, você permite que seu filho coloque naquela caixinha para você esclarecer e conversar com seu filho. E se você não tem conhecimento, procura pessoas que podem te dar instrução. Afinal, o filho é seu e você tem um papel muito importante de influência no seu filho. Essas são as minhas dicas. Se você gostou, eu peço que você deixe seus comentários aqui embaixo, deixa teu like e também se inscreve no meu canal. Muito obrigado por ter ficado comigo e procura um momento oportuno, gera esse momento oportuno de conversar com seu filho sobre sexo. Um grande abraço para você! Um grande abraço para você!